Bem-vindo, gêmeos, obrigado por ouvir sua leitura de 28 de maio de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Feliz aniversário, querido geminiano! O sol entra oficialmente em seu signo esta manhã, dando-lhe permissão total para chamar atenção, deleitar-se com sua popularidade e tornar as coisas um pouco mais sobre você. No entanto, você deve ser delicado em sua abordagem à adoração enquanto Marte e Plutão se enfrentam e certifique-se de manter sua mensagem positiva e atitude leve. Uma energia sensual e aterradora o encontrará esta noite, quando Luna fizer sua estreia em Virgem, pedindo que você verifique o presente, cuidando de si mesmo e dos relacionamentos nos quais se sente mais seguro. Você pode ser presenteado com muita desinformação hoje. É melhor confiar em seu próprio julgamento e raciocínio, em vez de ouvir e ser influenciado por outros. Tente encontrar a verdade no seu próprio ritmo e a sua maneira e provavelmente chegará a melhor decisão. Um planejamento de férias muito necessário está no ar. Você pode obter apoio quando menos esperar, então não se surpreenda se um presente especial do universo aparecer em sua vida agora. A lua está deslizando por Virgem em sua quarta casa de casa e família agora, então você está mais em um modo de nidificação do que em um período de chuva. Ao longo do dia, ela formará um ângulo harmonioso para viver em voz alta Júpiter em Touro e sua décima segunda casa do subconsciente. Sob esse alinhamento auspicioso, parece que um benfeitor, talvez um membro da família, aparecerá com uma recompensa repentina quando você menos esperar. Não olhe um cavalo de presente na boca, mas certifique-se de pagá-lo adiante na fila. As despesas são uma fonte constante de ansiedade. As despesas estão subindo enquanto as economias estão caindo. No entanto, isso é apenas temporário, nem sempre será assim. O melhor método para interagir com os outros é atendê-los ativamente. Aconselhe-os a abordar seus problemas com maturidade e bom senso. O ato de pregar pode sair pela culatra no futuro. Você pode desenvolver novos relacionamentos profissionais que serão benéficos para você a longo prazo. Seja mais criativo ao interagir com novos colegas de trabalho. Não tente influenciá-los excessivamente. Deixe seu trabalho falar. Em termos de saúde, tudo parece estar em ordem. Você ficará mais feliz ao namorar alguém que compartilha muitas semelhanças com você. Este é o clímax do dia. Projetos pessoais e interesses ou estudos podem apelar, queridos gêmeos, mas uma quadratura só o Saturno lembra das regras ou limites de uma situação. Você pode ser sensível a críticas ou bloqueios hoje. Uma boa estratégia seria trabalhar em direção a um objetivo de longo prazo e lembrar-se de que a paciência será recompensada em vez de se preocupar demais com obstáculos temporários. Você pode não conseguir o que deseja agora, provavelmente devido à carreira ou outras responsabilidades e limitações. Ainda assim, qualquer desaceleração experimentada hoje pode ajudá-lo a se concentrar nas coisas que realmente importam a longo prazo. Hoje é sobre reorganizar suas prioridades e encontrar maneiras melhores e mais eficientes de fazer as coisas. Esse trânsito lembra da necessidade de mais organização ou autodisciplina. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Vai ser tudo sobre você, gêmeos. Quando o sol estiver em seu signo, você poderá se sentir mais confiante em sua autoexpressão e identidade profissional. Sua temporada é a sua hora de brilhar, então use isso a seu favor em qualquer ambiente profissional. Chame a atenção para si de forma positiva para que você possa se destacar como a estrela que você é. Como o sol também fará um trigo no complotão retrógrado em aquário, você pode se sentir mais no comando ao assumir sua jornada profissional. Aproveite ao máximo cada desafio e mudança que aparecer no seu caminho. Desenvolvimentos intrigantes estão a caminho, gêmeos, e hoje é sobre amarrar quaisquer pontas soltas que possam estar em seu caminho. Quanto mais você se concentrar nos benefícios que estão por vir, melhor você se sentirá sobre os obstáculos que encontrou. Apertar o cinto pode ser inevitável agora e você pode ter que sacrificar alguns confortos. Mas as coisas vão dar certo no final, gêmeos. Tempos desafiadores existem para nos ajudar a crescer mais fortes. As lições que aprendemos com eles não têm preço. Números da sorte Seus números da sorte para 28 de maio são 41, 31, 26, 51, 11, 20. Amor diário Prepare-se para se sentir no topo do mundo, gêmeos. A temporada de aniversários começou oficialmente. Com o poderoso sol, nosso grande luminar, brilhando sobre os primeiros graus de sua primeira casa solar de identidade, seu signo do zodíaco, você se sentirá animado, feroz e poderoso. Este é um dos períodos mais críticos do ano, pois você terá mais gravidade para perseguir os desejos do seu coração e abraçar planos pessoais ou românticos. Independentemente de ser solteiro ou casado, faça uma lista de gratidão do que você aprecia e imagine as maneiras pelas quais você gostaria de fazer do amor uma prioridade no próximo ano. O aspecto atual em jogo pode tornar um encontro inicial um trabalho árduo, mas se você perseverar, poderá descobrir que vale a pena o esforço. Não é que você não consiga ou não consiga se dar bem imediatamente, é mais que você sente que há algo tão profundo entre vocês que faz você querer correr na outra direção. Vá devagar e aproveite para se conhecer. A lua está em virgem e na sua quarta casa hoje, mas também está em trígono com Kiron na sua sétima casa de parceria. Essa configuração planetária está enfatizando a importância de experimentar reciprocidade em suas parcerias íntimas, a fim de sentir que existe um forte aspecto de amizade presente nelas. Hoje seria um ótimo momento para garantir que você tenha um equilíbrio entre cuidar de suas necessidades e, ao mesmo tempo, não negligenciar as de seu parceiro. É fácil para você chamar sua atenção e focar em outra pessoa além de você. Esta seria uma boa pergunta para refletirmos hoje. No trabalho. Não importa quantos obstáculos sejam colocados no caminho de sua carreira. Você poderá navegar por eles como se não existissem. O sucesso parece vir sem esforço para você agora, mas é vital evitar um sentimento de excesso de confiança. Você precisa perceber que a sorte tem um papel tão importante em seu sucesso quanto sua habilidade e isso nem sempre está a seu favor. Você é muito experiente quando se trata de uma certa habilidade ou ofício. Você conhece uma área específica por dentro e por fora. Isso não significa, porém, que você saiba tudo. Você ainda deve consultar outras pessoas quando se trata de coisas sobre as quais nada sabe. Hoje é um bom dia para refletir sobre a natureza de sua comunidade de trabalho. A lua está em virgem e na sua quarta casa. Quão conectado você se sente com aqueles com quem trabalha. Você tem um senso de comunidade em seu trabalho, esse sentimento de que está trabalhando ao lado de outras pessoas que compartilham a mesma visão que você. Se não, descubra como você pode mudar isso. Talvez você seja um solitário que prefere trabalhar sozinho, se for esse o caso, pratique aprender a alcançar os outros com mais frequência. Este é um bom dia para trabalhar no sentido de melhorar suas habilidades de trabalho em equipe. A lua também está em trígono com Kiron na sua sétima casa, o que enfatiza a importância de sentir que aqueles com quem você tem uma parceria comercial estão trabalhando para os mesmos objetivos que você. Saúde. Reserve bastante tempo para se acostumar com uma rotina de exercícios. Problemas de saúde estão em sua mente desde os últimos meses, mas você não foi capaz de descobrir o que deveria fazer para ajudá-lo. Você tem sido proativo e poderá salvar sua saúde no momento certo. Você precisa ser muito protetor com seu tempo e energia, muitas vezes você dá aos outros e economiza em si mesmo. Retorne ao estado infantil e concentre-se em si mesmo hoje. Faça algum exercício e peça orientação de um profissional quando precisar. Seria maravilhoso ter uma refeição saudável preparada para você por outra pessoa. Caso contrário, muitas mercearias orgânicas preparam refeições maravilhosas que podem ser levadas para a viagem. Vá com calma hoje. A criatividade e a intuição são aprimoradas sob essa influência planetária, então este é um ótimo dia para seguir seu instinto e encontrar novas formas de expressão, gênios. Expressar-se por meio da arte e da criatividade o ajudará a se sentir mais equilibrado e elevado. Obsidiana é uma pedra que o ajudará a permanecer ancorado e centrado hoje. Coloque um pedaço de obsidiana perto do lado esquerdo do corpo enquanto medita ou prática yoga para aumentar a sua energia e criar harmonia dentro do corpo. As nozes são deliciosas com alimentos doces e salgados e contém fibras, vitaminas e minerais. Polvilhe amêndoas trituradas sobre uma salada de espinafre com suas frutas favoritas e vinagrete para uma refeição leve e nutritiva. Família e amigos. O dia é especialmente favorável para pessoas solteiras que provavelmente encontrarão alguém em especial hoje que terá um papel importante em sua vida futura. Se você já está em um relacionamento, pode obter uma indicação hoje se está nele a longo prazo ou não. É provável que você dê um passo em direção a um relacionamento sério hoje. As coisas podem ficar íntimas quando você menos espera, mas o bom é que parece que você não será pego de surpresa quando isso acontecer. A lua está em turnê por virgem em sua quarta casa fundamental de casa e família agora, então você provavelmente tem se voltado mais para dentro do que para fora ultimamente. Isso faria sentido, dado o estado atual das coisas, mas esse tema realmente está dobrando para você mais do que para o resto do zodíaco. Hoje a lua formará um trígono harmonioso e fluido para viver em voz alta Júpiter em Touro e sua sonhadora 12ª casa do subconsciente, encorajando você a colocar um par de óculos cor-de-rosa. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!